Todos estamos humanos, todos estamos vivendo essa experiência, partimos da mesma fonte E viemos experienciar todas as possibilidades de aprendizado Deus, Pai e Mãe, queria muito poder sentir o que era estar mergulhado em toda a sua obra Assim, com toda a sua amorosidade e misericórdia Nos fez e enviou, como os caminhantes dessa viagem E em um trajeto de várias camadas, várias matrizes, várias dimensões Quanto mais fomos descendo, mais fomos somando Assimilando, evoluindo Cada um em sua estrada, mas todas conectadas Em seu objetivo, experienciar pelo Pai Aqui em Gaia, somos protegidos pelo ego Sim, pelo ego, instrutor Aquele que procura avisar dos percalços Dessa dimensão sólida Diferente do seu irmão gêmeo Ego tóxico Aquele que nos ilude e atrapalha Este ego tóxico Aguça toda a nossa sombra Pois somos feitos dela E de luz De luz A imagem da fonte E de sombras Nosso aprendizado denso O grande lance dessa jornada É depurar toda essa sombra Toda essa sombra Lição a ser realizada Para deixar toda a nossa luz aparecer Na verdade O segredo é a dose A dose de transmutá-la Mesmo que de pouco em pouco Transmutá-la em luz A verdadeira luz do amor Afinal Sabemos Que é a dose da droga Que a singulariza Como remédio Ou veneno Não é mesmo? Quando assimilamos isso Realizamos o grande lance Depuro minha sombra E deixo A minha luz ser Pois todos Somos Somos todos Cada um Em seu pedaço da estrada Tarefeiros da luz Não há Um ser da fonte Que não o seja Ele só precisa Se integrar Perdoar Se dissipar E como uma borboleta Que sai do seu casulo A voa Ao encontro do pai A grande jornada Retoma o caminho da volta Acreditem Após lição por lição Acesso por acesso Acesso por acesso De cada tempo vivido E silenciar E silenciar No momento presente Sua luz Expandirá De tal forma Que ajudará Todos os seus complementares A se iluminarem A se iluminarem-se A aurora divina Reinará em Gaia Ser fraterno Ser fraterno Ser abraço Ser amável Ser luz É nada mais Que ser Trabalhador da aurora Divina É ser a experiência Mais majestosa Do Criador É ser você Ser único E possibilidade Infinita de amor Ser você Ser feliz É ser trabalhador Da luz